O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve em Florianópolis, onde promoveu uma palestra para uma plateia de lideranças políticas e empresariais catarinenses dentro do projeto Momento Brasil. O evento, exclusivo para convidados, é promovido pela Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, Macaerte. Por mais de uma hora, o público de 400 pessoas ouviu um panorama econômico e político do Brasil, da América Latina e do mundo, apresentado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Entre os temas, Mourão deixou uma mensagem de otimismo e retomada do crescimento nos próximos anos. E o principal, senhoras e senhores, é o otimismo nisso que está acontecendo e que está sendo feito. Pode ser que a turma sempre enxergue que o copo está meio vazio. Não, o copo está meio cheio. Nós estamos progredindo no rumo daquelas ideias que nós consideramos fundamentais. E vamos superar isso aí tudo. Nos próximos dois, três anos, estaremos com o Brasil recolocado nos trilhos. Iniciando um momento para que a gente entre numa era de desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque o Brasil é muito maior do que isso aí tudo. E nós, brasileiros e brasileiras, somos imbatíveis. Além de trazer importantes lideranças empresariais e políticas à Santa Catarina, o Momento Brasil também tem o objetivo de mostrar as qualidades e o diferencial da mídia regional, ou seja, o rádio, a TV e os portais digitais ligados aos veículos de comunicação profissionais do Estado catarinense. General Amito Mourão, desses muitos Brasis que o senhor conhece como ninguém, arrisco em dizer que só no rádio, a TV e os jornais locais conhecem tão bem quanto o senhor. Afinal, são esses veículos que chamamos de mídia regional que sabem o dia a dia de cada comunidade. A realidade da nossa gente, as carências, as conquistas, são todos os dias pautas das nossas equipes de jornalismo e de entretenimento. Enquanto a mídia nacional está distante da população e de seus anseios e da sua realidade e perdendo audiência, nós estamos ao lado deles, dando vez e voz a essas necessidades e expectativas diariamente. Assim, a mídia, a imprensa regional, cada dia aumentando mais as suas audiências. Legenda Adriana Zanotto